Se você quer a promoção da loja Cabo, você está no vídeo certo. Você acabou de ganhar até 70% off em produtos selecionados na Cabo, mas você tem que clicar no link da descrição do vídeo para ativar, para não perder essa promoção e adicionar no carrinho. O link é do site oficial da Cabo, seus dados estão protegidos e você recebe direitinho na sua casa. Eu vou agora mostrar para você como que funciona. O Júlio Gamer, você tem que estar aproveitando antes que acabe, porque é por tempo limitado até que dure os stops. Os produtos selecionados estão com até 70% de desconto. E eu vou mostrar alguns aqui. Tem notebook game da Athernit, saindo por R$ 4.499,99. Tem console PlayStation 5 Slim, está saindo por R$ 3.487,40. Tem cadeira game, KBM, saindo por R$ 6.414,90. Tem robô aspirador de pó Kaboom, está saindo por R$ 1.199,90. Tem notebook Samsung Galaxy, saindo por R$ 2.599,90. São muitos os produtos. Você tem que estar clicando no link para estar ativando. Tem projetor Edson, saindo por R$ 3.045,00. Tem impressora multifuncional, saindo por R$ 2.459,99. Até a próxima.